Com o repasse de R$ 566.349,00 às entidades assistenciais de Campo Morão, feitas através do Imposto de Renda, a campanha ganha mais força. Só que poderia chegar a R$ 2 milhões em Campo Morão. O objetivo é estimular os contribuintes a destinarem parte do Imposto de Renda para serem investidos em programas sociais voltados à infância, juventude e apoio à pessoa idosa. Essa campanha e esse recurso é muito importante para Campo Morão, para toda a sociedade de Campo Morão. Porque todas as entidades envolvidas, elas desenvolvem um trabalho muito sério com a criança e adolescente, na prevenção, no cuidado, no atendimento. E isso melhora para o adolescente, para a família do atendido, mas para a sociedade como um todo também. A gente, as entidades, como tudo, a crise pegou as entidades, as entidades estão sofrendo com falta de recursos, mas o município também, a sociedade como um todo está muito em crise. E mais os adolescentes, eles sofrem mais a consequência disso. E com esse recurso a gente pode, pelo menos, atender parte do que precisa ser atendido. Se a gente conseguir mais recursos, as entidades poderão atender mais crianças. Por isso a gente faz um apelo para a comunidade, quem paga imposto de renda ou tem imposto de renda retido na fonte, que se conscientize que ele pode deixar esse dinheiro, que não mande esse dinheiro para Brasília, porque ele não retorna. E aqui a pessoa pode destinar livremente esse recurso, que ele fale com o seu contador, o contador sabe como fazer, existe todo um roteiro para fazer isso, mas que as pessoas pensem no coletivo, pensem na comunidade e deixem esse recurso aqui em Camorão, que a cidade ganha, todo mundo ganha com essa campanha, ganha quem é atendido, ganha a cidade também, e todo o coletivo ganha também. Esse contabilista diz que é muito fácil destinar os valores para as entidades, mas além de fácil, ele ressalta que ainda é importante. Essa importância é vital para as entidades hoje que estão recebendo 560 mil reais, porque é uma destinação do imposto de renda que o contribuinte pode fazer em dois momentos, até 30 de dezembro, 6% do imposto devido, ou até 30 de abril, 3%. Então, é uma destinação do imposto de renda que deixa de ir para Brasília e fica nas entidades aqui do município, contribuindo para as atividades delas. Bom, também desse valor de 720 mil reais que foi repassar para as entidades, né? Esse valor total, 720 mil reais, que está sendo repassado em torno de 40, 60 mil reais dependendo do corte da entidade, é fundamental porque complementa a verba que hoje é curta, né? A crise no Brasil é grande, então os repassos são menores e quando há, sem reajuste. Então, esse vem complementar o caixa para pagar as despesas das entidades. Falou desse valor que poderia chegar até 2 milhões de reais? É, existe uma previsão que se toda a contribuição fosse feita, poderia chegar a 2 milhões e até mesmo ultrapassar esse valor. Porque não é só as entidades, as empresas, quer dizer, nesse caso, a maior parte é da pessoa física. Mas as empresas podem destinar até 1% desde que sejam tributadas pelo lucro real.